Atraquei de meia-meia 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 Na favela elas peidam Quando vê os menor passando de meiota Disfarçado Lacosteira desce Sobe ladeira sem capa Na quebrada elas jogam Se interessou moda Nada estouro na caminhada Em cima do foguete Zero bala 24k na cara Ela olha nem disfarça Te conheço das antigas mercenárias E pra quem não dava nada Que desagreditava Segura nós tá vindo É o trem bala Atraquei de meia-meia 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 Eu tô na favela A traquei de meia meia na favela Elas peida quando vê os menor passando de meiota Desfassado na costeira, cresce só viladeira Sem capa na quebrada elas joga A traquei de meia meia na favela Elas peida quando vê os menor passando de meiota Desfassado na costeira, cresce só viladeira Sem capa na quebrada elas joga A traquei de meia 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 É matraca, é meia matraca É matraca, é matraca